Gamers, bem-vindos a um novo guia de Dragon's Dogma 2. Neste guia quero-te mostrar como é que podes desbloquear a vocação do arqueiro mágico no começo do jogo e podes fazer isto super, super rápido. Por isso, gamers, estás pronto para desbloquear uma das vocações mais divertidas e mais poderosas do jogo no começo? Então continua a ver este guia. Gamers, eu não quero perder muito tempo nem com muitos rodeios, por isso é mesmo muito simples tu desbloqueares esta vocação super, mas mesmo super rápido e logo no começo do jogo sem mal tocares na história principal. Normalmente isto é uma vocação que tu agarras bem mais tarde na história mas tu não precisas de fazer a história para ter zela. Pelo menos não precisas de fazer até chegar a um certo ponto. Aliás, se eu estiver-te a mostrar aqui as minhas missões, podes ver que eu ainda tenho aqui o trono de Sobran que é visitar a pousada da Estrela Cadente à noite e falar com o Capitão Brandt. Basicamente eu avancei na história até chegar a Vernworth. Nada mais, nada menos. E mesmo assim tu não precisas de lá chegar para continuares, para teres esta vocação. Aliás, a única coisa que tu queres realmente fazer da história é chegar até Melve e depois avançar até ao norte de Vermundon, onde vais ter que derrubar um Ciclopes que está a bloquear a passagem e depois então podes continuar até chegar a Vernworth. A vocação em si tu só podes a desbloquear na ilha vulcânica, o que muita gente pensa que tem que avançar na história mas não, não é preciso. Deixa-me-te mostrar aqui no mapa o que é que tu tens que fazer. Como eu tinha tido, tu vais vir a Melve e vais ter que passar o Checkpoint onde vais ter que vencer o Ciclopes para abrir o caminho. Depois disso só queres chegar à área de Vernworth. Tu não precisas de avançar na área ou na missão, falar com alguém aqui. Tu podes ignorar por completo e fazer o caminho diretamente para o posto do Retiro que já vai ser quase na borda de duas áreas diferentes. Se tu por acaso avançares na história, tu vais ter uma permissão para poder passar o portão. Se tu não tiveres, tu podes utilizar o caminho alternativo e depois podes então seguir o caminho principal até chegares, por exemplo, à cidade de Bach-Bachal. Claro que também não é preciso para chegar à cidade. Se tu seguires a história principal, tu vais querer seguir este caminho marcado aqui que podes ver que eu ainda não descobri que vai dar à Ilha Volcânica. Mas como eu, tu não avançares na história, bem, tu queres levar o caminho alternativo que te vai levar à Lapa de Drabnir. Aqui vais ter uma área com imensos Goblins para lutar, mas eles também não são realmente nada de especial. Existe um ou outro boss, mas a esta altura tu podes enfrentá-los ou podes continuar a correr e continuar o teu caminho e tu vais sair na Lapa de Drabnir. Depois disso é só seguires este caminho até encontrares aqui o anão que vai começar a missão para desbloqueares então a vocação do Arqueiro. Mágico! O NPC em questão vai ser Gautzfrar, o anão. Tu vais ter que falar com ele e ele vai te pedir uma coisa muito simples que tu até já podes ter no teu inventário ou então podes descobrir elas ao pé dele que vai ser 3 flores selvagens. Sinceramente, não interessa qual delas é que tu dás desde que tu dês 3. E isso vai começar a missão, a fonte do contentamento. E depois de entregares as flores, ele vai pedir para tu encontrar-se ele em casa dele para ele dar a recompensa. Eu pessoalmente peguei nele e levei-o até casa porque ele demora um bocadinho a andar até chegarem lá. A não ser que vocês queiram esperar ou andar com ele façam como entenderem, eu preferi carregar no gajo e chegar à casa dele e deixá-lo lá. E quando chegas à casa do anão, tu vais conhecer a esposa dele que é uma elfa com o nome Sidonha. Ela não confia muito em vocês, apesar das tentativas do marido para confiar em vocês e ela é que é a parte principal desta missão. Ela é que nos vai desbloquear a vocação do arqueiro. Mágico. Agora, tu para avançar na história, não faças o mesmo que eu. Que ele pediu-me para esperar um minuto cá fora para me dar a recompensa e eu feito par fiquei cá fora. Não, tu queres entrar, tu queres ouvir a conversa deles que é para ele ir às termas para curar as suas costas. Tu tens que te oferecer para o levar. E a casa deles vai ser aqui nesta parte, na casa do andarilho do vento. E acredite, o sítio em si não vai ser muito longe, mas existem vários perigos. Um deles, podes apanhar um grifo, podes apanhar um minotauri, podes apanhar uns quantos posses. Mas mais uma vez, tu podes ignorá-los por completo e continuar a correr até chegares ao acampamento da Ilha Volcânica. E mais ou menos aqui é onde vai ser as fontes termais que tu vais ter que levar o anão. E a maneira mais rápida para tu chegares aqui vai ser carregar o anão. Porque ele realmente demora muito, muito tempo a andar porque ele está à rasca das costas. E quando tu largas o anão nas águas termais, ele fica todo contente e depois de uma pequena conversa, a mulher do anão aparece a dizer que te julgou mal porque ela não conseguia confiar em ti. E depois de uma conversa, ela vai te desbloquear então a vocação do Arqueiro Mágico. Mas antes de ir embora, não te esqueças de voltar a falar com ela porque quando tu o fazes, ela vai te dar o manuscrito que te ensina o ataque mestre, o ataque mais poderoso da vocação do Arqueiro Mágico. O ataque vai ser o Dardo do Martir. Só que para leres este manuscrito, para desbloquear este ataque, tu tens que ser da vocação do Arqueiro Mágico. Por isso eu aconselho-te a ir a uma guilda de vocações ou a algum hino, mudar a tua vocação para o Arqueiro Mágico e depois podes pôr esta habilidade na parte de aprender habilidades novas. E aqui fica uma dica extra antes de terminar o vídeo. O anão em si vende, provavelmente, o melhor arco do jogo sem ser claro a zona final do jogo onde vocês podem comprar armas e armaduras super poderosas. Mas tu voltares à casa deles e voltares a falar com o anão tu vais poder comprar o Sopro do Dragão que tem um dano de magia insano porque a maioria do vosso dano vem de magia e não de ataque físico. E para tu melhorares mais este arco ainda eu aconselho tu vires ao Jardim dos Espíritos na zona inicial que fica a norte do vilarejo de Irv. Tu aqui podes vir falar com esta NPC e pedir a ela para melhorar o teu arco. Em caso tu não saibas, aqui em Dragon's Dogma tu tens vários NPCs que vão melhorar as tuas armas. mas cada um deles faz coisas diferentes. Um pode aumentar a tua defesa, um pode aumentar o teu ataque, um pode aumentar a tua magia. Aqui o melhoramento élfico vai melhorar ou aumentar o dano de magia que o teu arco mágico vai fazer. Gamers, esta é a maneira que podes desbloquear o arqueiro mágico no começo do jogo sem avançar praticamente nada na história principal e como é que podes ter basicamente o melhor arco do jogo sem ser da zona final ao mesmo tempo. Gamers, já sabias que podes desbloquear esta vocação super rápida? Se não sabias bem já sabes o que é que podes fazer. Dar o teu like, partilhar e subscrever se fores aqui novo. E não te esqueças de ver os links que eu deixo por aí. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia por isso Gamers, continuem a jogar. Obrigado.